Eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Senti o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa o outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já ser o resultado E o corpo e o sol no lado já tá todo bagunçado E o seu fio no meu quarto adivinca a virar A de esquecer de tudo o que aconteceu Aproveite mais alguma comigo a noite inteira E o corpo e o sol no lado já tá todo bagunçado E o seu fio no meu quarto adivinca a virar A de esquecer de tudo o que aconteceu Aproveite mais um novo vivo a noite inteira E o amor é mais um ponto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa o outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já ser o resultado O meu sol no grado já tá tudo bagunçado E o seu sono meu caso está de pincadeira A incessão de tudo o que aconteceu A proibir faz a dor comigo a gente inteira O meu sol no grado já tá tudo bagunçado E o seu sono meu caso está de pincadeira Aí se eu sinto tudo o que aconteceu Acontece para o amor comigo a noite inteira